Oi, gente! Oi, Sandra! Oi, Márcia! Tudo bem? Tudo bem! Feliz 2019! Feliz 2019, que 2019 veio com muita prosperidade e saúde para todo mundo. E por falar em saúde, nada mais adequado do que a gente trabalhar com essa preocupação que todas as pessoas têm depois desse monte de festas, que é o quê? Comida saudável. Comida saudável e acabar com os exageros das festas. E aí as pessoas entraram em contato conosco e pediram coisas fáceis. Todo mundo tem manhã de omelete. Ah, dá umas dicas de omelete? Então, gente, vamos dar umas dicas de omelete. Coisa fácil, saudável, prática, que é... Rápida. Rápida. E você consegue fazer na sua casa, porque você sempre tem ovo na geladeira, né, gente? E qualquer outra coisa. Você sempre tem ovo e mais alguma coisa. E esse mais alguma coisa, a gente vai colocar aqui rapidamente. Sim. Certo, Sandra? Hoje nós vamos trabalhar com peito de peru, Márcia. Peito de peru. E mussarela. E mussarela. Que todo mundo tem. Orégano, todo mundo tem. E sal, todo mundo tem. Né? Vamos lá, então. Ovo, todo mundo tem. Ovo. Então, vamos começar com os ovos. Gente, pra que esse copo d'água? Isso é uma dica, porque às vezes a pessoa tá com os seus ovos na geladeira e fala assim, ah, não sei, não lembro quando que eu comprei esse ovo. E depois outra. Será que tá bom? E você não sabe quando chegou no mercado. Quando chegou no mercado, quanto tempo ficou fora da geladeira. Então, nós vamos dar uma dica de saber se o ovo tá legal pra você consumir, gente. É uma coisa fácil, muita gente sabe, mas não custa a gente repetir. Exato. E aí, vamos começar com o copo d'água. E o ovo, né? E o ovo. E aí, o que a gente faz com o ovo? Vamos colocar o ovinho na água. Vamos ver se esse ovo tá bom? Olha só, pessoal. Soltou o ovo na água, ele afundou. O que significa isso, Sandra? Que o ovo está bom. Que o ovo está bom para o consumo. Exatamente. Pessoal, se o ovo chegar na metade aqui, ó, é porque ele tá no limite de consumo. Se ele boiar, nem abre. Joga fora. Porque se esse ovo boiar, ele não está bom para o consumo. Legal? Começamos com uma dica. Dica pra ficar fácil, né? Então, afundou, tá bom. Afundou, tá bom. Então, esse aqui passou, Sandra. Pode deixar, pode deixar. Pode deixar, gente boi outro ovo. Vamos colocar o outro na água. Ah, tá. Vamos testar os dois, né? Então, vamos lá. Enquanto você quebra esse, eu testo o outro. Olha só, os dois ovos estão bons. Vamos lá. Aí, a gente nem precisa quebrar separadamente, porque nós já fizemos o teste e sabemos que ele está bom. Certo, Marcia? Certíssimo. Então, aí, a gente vai colocar um mínimo de sal aqui. Enquanto isso, Marcia, eu já vou aquecer a nossa frigideira, porque é bom ela estar bem quente na hora do preparo. Aí, é tão demorado para fazer isso, né? Nossa, né? E nem requer muita prática e habilidade. Qualquer criança faz isso. Simplesmente quebrou o ovo, mexeu, pode ser com o fuê, pode ser com o gafo. Isso daqui é mais conhecido como fuê. Às vezes as pessoas não sabem também o nome disso. Pode ser um gafo. Pode ser até o batedor da batedeira também funciona. Um pouquinho de orégano. O ideal é a gente emulsificar bem esse ovo aqui, ó. Aí, você vai misturando, né? Aí, vamos colocar o peito de peru, que a gente já deu uma cortadinha prévia, óbvio, né? Deu uma picada. Tem aqui umas 50 gramas de peito de peru. Então, vamos lá. 50 gramas de peito de peru, são dois ovos. É, o queijo eu vou colocar ele lá na frigideira, Mar. Agora, vamos lá. Ele já, a frigideira já está aquecida. Já ficou aquecendo. É, porque ela precisa bem, bastante temperatura. E uma frigideira antiaderente, tá, pessoal? Ah, sim. Se não... Se não, vai ficar difícil de fazer a viradinha. Exato. Aí, a gente vai começar... Ele vai começar a criar uma casquinha. Eu deixo para colocar o queijo mais no final. Certo. Não precisa nem explicar por quê, né, gente? Colocar o queijo antes, o que vai acontecer? Ele vai derreter todinho e o ovo não vai estar no ponto ainda. No ponto ainda, exatamente. Então, o queijinho deixa por último. Nesse ponto, a gente pode até colocar uma pimentinha do reino, se gostar. Isso é opcional, tá? Não é todo mundo que gosta. Mas, eu sei que a Márcia gosta, então eu estou colocando, porque a Márcia vai provar. Ela está me sacaneando, gente. Porque ela sabe que eu não posso com pimenta, que eu tenho um problema de energia. Com a pimenta do reino, ela pode, gente. Aí, quando ela quer me sacanear, ela coloca pimenta na comida. Ó, já está criando. Ela já está quase bom para a gente colocar o... Então, olha só, vai dando uma viradinha na frigideira, e aquele ovinho que estava lá no meio, ele vai escorrendo. E vai ficando durinho. Vai ficando durinho, vai ficando homogêneo. Aqui, vamos colocar o queijo. Como nós vamos virar ela, vamos colocar ela só no meio. Isso daqui, uma salada, é uma refeição para a noite. Ou até para o almoço. E por que não? Né? Né? Com esse calor, a gente nem tem tanto apetite, né, Sam? Mesmo que vem. Vamos tirar os dois lá. E aí tem o truque do prato. Dá para a gente virar no prato, que é para não quebrar, para ele manter. Ah, que legal. Olha só, viu, pessoal? Está pronta aí a sua refeição. A sua refeição rápida. Rápida, prática. Prática. Com o melete, são dois ovos. Gente, não é possível que a pessoa não se sinta saciada com isso. Né? Nossa, uma boa de uma salada. Um suco. Pode ser um suco de toque. Um suco de toque, de fruta. E um omelete desse? Olha só. Vai falar para mim que você vai ficar com fome. Mas não vai mesmo. Né? Pega no meio, vem para você ver o queijo. Ah, então vamos lá no meio, né? Eu querendo ser delicada, ela... Olha, gente. Olha isso. Hum, deu água na boca mesmo. Não dá vontade de comer? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Hum. Não é? Hum. Avelã? Avelã. Nossa, Sandra, ficou gostoso mesmo, hein? Não é? Não que eu duvidasse, tá, gente? Mas ficou uma delícia. Rápido, fácil, uma dica de comida saudável. Uma dica de comida saudável, super prática. E todo mundo gosta de omelete, né? Todo mundo, né? Um omelete e um pedaço de batata doce, de repente. Nossa. Uma refeição, né? Gente, é isso. Feito com amor. Essa é uma das dicas. Né? É uma das dicas de hoje. A primeira dica de 2019. Né? Né? Aguardem as próximas. Gente, obrigada. Se inscrevam no nosso canal, tá? É só acionar aquele sininho ali. Né, Sandra? E todas as notificações a pessoa recebe. Isso, você vai receber as suas notificações. E avise os amigos, se inscrevam. Aquelas pessoas naqueles grupos, né? Você fez as fases no final do ano, né? Os familiares e tudo mais. Nós temos o Facebook. Nós temos o Instagram. Então, vão lá. Curtam as nossas redes sociais. Obrigada, pessoal. E até a nossa próxima dica. Exatamente. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto